Seleciona dificuldade. Um nível de dificuldade para jogadores. Para quem tem experiência em horror de sobreviver, vai ser complicado. Eu tenho... Mano, eu tenho experiência em horror, rapaziada? Claro que eu tenho, mano. Eu jogo Five Nights desde quando eu tinha 3 anos, mano, de idade. Se alguém tem experiência, sou eu, mano. Mas eu vou no normal, viu? Sabe por que, pô, vai acelerar o jogo, mano? Gestão de propriedade a Procket Palme. Eu li errado? Sprocket Palme. Solicitação de ordem. Nossa, por que o monitor tá torto? Cliente, grupo de transmissões de rede da cidade. Propriedade. Quer dizer, é isso mesmo. Propriedade, Rua Alvorada 123. Data 8 de julho de 1993. Colaborador designado Gordon. Eu sou o Gordon? Descrição do problema. O estúdio desocupado recuperou energia ontem à noite. E começou a transmitir por cima de programas normais. O cliente solicitou que a antena de transmissão do topo do hotel central seja desativada para evitar novos... Meu Deus, rapaziada. Tá ruim, mano. Para evitar novos acidentes. Novos incidentes. Assinatura de supervisor J. Quem que é o J, mano? Sou eu, Gordon? Gordon? Que nome feio, cara. Observação. O colaborador... O colaborador... O colaborador... Tá certo? O Brian está em período de... Pro-ba-to-rio. Mano, rapaziada. Enfim. 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 Pulei, mano. Pulei. Caraca, posso dirigir meu carro? Eu só saí aqui. Tá bom, então. Vamos sair do carro. Colaborador. Colo. Colaborador. Tá certo. Rapaziada, é muito difícil falar isso, mano. Pleg, calma aí. Eu vou assar dois pão pra mim. Ai, caraca. Qual que é a brisa, mano? Eu tô saudável? Que bom, né, mano? Ó, rapaziada. Basicamente, o que que é isso aqui? Que é o que eu entendi até agora. Basicamente, eu sou de um programa de fantoche. Não, na verdade, não. Basicamente, eu estou trabalhando, tá? Como, é... Não sei do que que eu tô trabalhando. Arrumador de alguma parada. E, basicamente, nesse local aqui, é... Que é algum lugar que eu não tô ligado o que que é. É, basicamente, tá rolando uma transmissão aí suspeita de um programa onde esse programa não pode ser transmitido. Ele tá sendo transmitido em cima de outras coisas, tá ligado? O que que é isso aqui, minha tia? Não consigo, não? Ô, tá muito escuro, mano. Ô, mano. Nossa, eu tô começando a odiar esse jogo. Contrasta esse aqui. Exposição. Visão. Eu quero campo de visão alto. Eu quero ter alta liberdade. O que que é exposição? Ah, é aqui, ó. Ô, meu querido. Mano, será que sou eu, rapaziada? Será que eu sou cego, mano? Porque eu realmente não enxergo... Deixa eu baixar só um pouquinho, porque também, né? Ninguém aqui tá cego, né, mano? Aí. Tem alguma coisa aqui, ô, Gordon? Olha, tem pacote de salgadinho. Ah! Ah, eu não consigo pular. Aí, vou entrar. Foi mal, mano. Cheguei atrasado. Perdão. Tamo junto, mano. Tamo junto. O importante é que você chegou, tá ligado? Pra quem chegou agora e não tá sabendo o que que é, mano. Basicamente, isso aqui é um joguinho de terror, tá? Sobre fantoches que estão fazendo transmissões em altas resoluções, interrompendo... Eita, poxa! Pois é, Gordon. Eu também não sei o que que é isso, mano. Isso é uma cola? Ah, peguei uma parada. O que que é isso? Roubaram! Foi eu que roubei? Oxe, olha só. Eu tenho um giro de... Que ser humano faz isso? Eu tô girando meu pescoço? Eu tenho pernas? Não tenho pernas, mano. Ah, aqui minha maleta. Ah, perfeito. Nossa, muito bom. Eu quero um salgadinho. Não tenho moedas. Não tenho fichas, no caso, né? Paia, viu? Me toque. Lá é ele. Toquei. Ah, poxa. É um cachorro que vai sair daí, mano? Cachorro? Olha o susto. Olha o susto. Ai, que susto. É uma meia, mano. Olá, eu estou aqui para desconexer as antenas. A cerveza do coração se tornou. Um espírito de alegria que brilha cada criança. A corrava ao redor da classe de adolescente. A comunidade. A comunidade. A comunidade. Ok? Eu estou aqui para desconexer as antenas. Olha aí, ó. Eu sou o Ricky the Sock. A sua televisão nunca será a mesma. Espera, você disse... Nossa, olha o tanto cheio que tem lá atrás, rapaziada. Oh, meu. Não, 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 não. Você não deve fazer isso. Isso seria uma catástrofe. Por quê? Ela está broadcastando sobre a notícia. A notícia? Não, não. Confira-me. A antena está bem como é. Não precisa de nenhum desconnectamento. Eu vou te dizer que você não está aqui. E eu... E eu... Eu vou te dar um pouco... O que é isso? Oh, isso não foi agradável. Eu vou tomar um minuto. Hum, ok, então. Isso foi... especial. Ah, ruim é que eu não pulo nesse jogo, né? Pô, estranhão, mano. Tá, já que eu não posso subir pelo elevador, eu vou ter que subir pelas escadas, mano. Não? Lamparina. Norman. E aí, Norman? Parece algo que poderia ser colocado aqui. Sério? Junebug. Lenabord. Jorge. Liliana. Jorge. Jorge. Salve. Você está trancado. Entre pelo outro lado. Eu posso olhar pelo trinco? Um, dois, três. Tá tudo trancado. Um, dois, dois. O que que significa? Pô, rapaziada. Eu tô começando a ficar preocupado, mano. Hã? Hã? É, mas se não é pra eu entrar aqui, tá tudo trancado. Ah, será que eu tenho que entrar ali e pegar alguma chave, mano? Ô, tio, você tá aqui ainda? Eu preciso de uma chave. É o mesmo nome que o da estátua? Verdade, mano. Ô, ele viu o quê? Quem que eu não vi? O que que ele viu, rapaziada? O cara viu o quê, mano? Mano, o cara viu alguma coisa aqui, rapaziada, que, pô, eu não vi, mano. Eu acho que era pra onde eu tinha que ir. Ai, eu posso entrar? Não posso. Ô, esse beco aqui, mano. Esse beco sem saída. Eu posso entrar no... Ah, esse caminhão é o que eu tava? Tá de memes? Pô, eu jurava que eu tinha vindo aqui num carro, mano. Pô, claro que é aqui. Impossível não ser aqui. Hã? Parece que uma alavanca... Hã? O quê? Parece que uma alavanca encaixa aqui. Passagem secreta? F, rapaziada. Caraca. Ah, é aqui, ó. Esteja 4. É aqui mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar aqui. Nada, 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 nada. Aí, passei. Aí, ó. Agora começou a parada de verdade, mano. Como é que eu saio? Ô, tio. Ah, tá. Peguei uma moeda. Opa, tinha alguma coisa aqui em cima? Não posso mexer em nada aqui. Eu não consigo agachar também. Aqui tá fechado. Ei! Começar com um palhaçado aí, o bagulho vai ficar louco. Ele tá trancado. Ah, sério que eu só vou poder entrar pela porta do bicho, mano. Aí é paia. Norma? 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 Que isso? Não, 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 não. Ai! Nossa! Ele me cercou. Sai, 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 sai. Não, não, não tem amigo aqui não. Tchau. Ai! Quase morri pro fantoche, mano. Corre, Black. Corri, mano. Como é que eu saí daqui? Alô? Ai, um cutscene. Caraca, eu digo, mano. E aí, fantoche. Agora, não se torne de novo. Eu tenho alguns snackaroos esperando no lobby. Ei, o que tá acontecendo aqui? Os seus amigos de púpeta estão atingindo-me. Oh, eles estão? Eles estão? Aqui, por exemplo, qual é o seu nome? O que? O seu nome, o seu moniker, o seu handle, o seu nome de plus? É o Gordon. Gordon? Que nomeio maravilhoso! Eu poderia dizer isso todo dia. Gordon. Gordon. Gordon! Isso funciona? Oh, meu. Eu juro que eu deixei isso. Eu não sei. Caraca, braço peludo, mano. Quem é a pérola? Pearl? É. Nossa. Ela esmaga pessoas com as pernas dela, mano. O que foi isso? O que é isso? O que é isso? Quem tá entrando aí? Saia! Ô, patota! Toma, 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 toma. Ah, para! Tô com muita bala nos fantoches. Você pode prender inimigos com fita depois de derrubá-los. Olhe para o inimigo e pressione E. Pressione E. Não, eu gastei uma bala. Oh, rapaz, eu tô na vida vermelha, mano. Caralho minha fita, mano. A fita acabou? Oxi, cadê a fita que eu peguei? Eu peguei fita? Examinar? Mano, esse bicho... Esse bicho acorda, é por isso que eu tenho que... Nossa. Peraí, rapaziada. Eu peguei uma fita, mano. Cadê a fita? Pega a fita. Não, não. Sério, rapaziada. Cadê a fita, mano? Tem fita aqui? Vou ter que ler o papel, mano. Se esse bicho acordar no meio do papel, ferrou, mano. Ah, mentira, que eu não consigo... Calma, calma. Agora eu vou ter que descobrir o papel. Quer dizer, como eu leio o papel, mano? Como que eu leio o papel? Shift, Ctrl... O quê? Recarrega a bala no T, padrão. O mapa... Nossa, tem mapa, velho. Oh, oh! Vou sair daqui, mano. O bicho tá querendo se mexer ali. Pô, rapaziada, eu não li, mano. Alguém sabe o botão aí, rapaziada, de ler? A fita tá... Tá onde eles veem? Sério? Ai, será que o bicho vai tá acordado? Bicho? E já... O bicho sumiu. Mano, perdi a fita, rapaziada. É o quê? Não vou dar mais moral pro preg. Ele não dá moral pra mim? Ah, qual é, rapaziada? Ah, é, fio. Nunca... Nunca saberei qual que é a brisa do... Do bagulho. Não é? Esse é o papel pra olhar? Cara, eu equipei alguma parada aqui que... Examinar? O que que é isso? Meu Deus. Rapaziada, eu acho que eu excluí uma coisa muito importante, mano. Sem querer, assim. Só clicando mesmo, na brincadeira. Ah, pelo amor de Deus, cara. Tá trancado. A porta bolinha, eu tentei entrar na porta bolinha, não consegui. Caraca, tio. Sério que eu excluí a parada, mano? Muito paia, véi. Acho que a fita sumiu. Tá, poxa, a menina já tá se requebrando ali. Chips? Ai. Bala, tia. Toma. Ai, não consigo atirar. Eu tô sem bala. E agora? O que que eu faço? Eu vou evitar os bichos ao máximo, mano. Ai, eu gastei todas as minhas balas, cara. Que pai. A porta triângulo, eu não consigo. Salve. Salve, quebrada. Peguei tudo. Use o elixir de vida para recuperar a vida. Pressione o tab para abrir o inventário. Ó, meu elixir de vida. O que que é isso aqui, mano? Cartucho. Ah, tá, tá, tá. Eu só excluí um cartucho de arma, então não foi tão importante assim. Quer dizer, foi, mas pô, enfim. Há um bazar ao ar livre, na vizinhança. Estão fazendo fila na exibição de antiguidades de Lenard. Lenard? Para experimentar um lindo par de brincos. Calma, rapaziada. Eu vou melhorar minha leitura em 100%. Agora. Pérola, então. Quer dizer, Pérola, então. Vê os brincos e fura a fila. Tirando Liliana do caminho com um empurrão e causando uma confusão. Nossa, ela rimou, velho. Levantando de um banco, Pérola, isso não foi legal. Pérola olha com timidez para os outros. Que devolvem a ela um olhar raivoso e fica envergonhada. Steve. Você não pode simplesmente tirar as pessoas do caminho para conseguir o que quer, Pérola. É mais amigável pensar primeiro nos outros, entende? Pérola balança a cabeça intimidada. Quer dizer, intimidamente. Ah, mesma coisa, né? Steve. Bem, talvez isso ajude. Música. Música. Coloque o outro em primeiro lugar. Ah, os caras começam a cantar, mano. Coloque o outro em primeiro lugar. Isso é o roteiro, né, rapaziada? É o roteiro da parada. Olha os par de cílios, mano. Da Cecília. Ei, tio. Ai, ó. Peguei uma fita. Ai. Pega a fita. Tem coisa no lixo para mim? Ih, começou a ficar sinistro, rapaziada. A situação aqui está precária, mano. Ih. Sai fora, tio. Me canta, hein? Vou fechar isso aqui. É o plague, nem parece. Sacanagem. Rapaziada, os caras ficam mandando minha foto aí, mano. Chave inglesa. Pressione o left button para balançar a chave inglesa. Como é que eu balanço a chave inglesa, mano? Ah. Toma. Verifique. Está trancado. Agora não está mais. Toma. Ah, eu só peguei a chave bola, mano. O que é isso? Tem um cara andando de skate aqui do lado, mano. Carrinho? Moto? Ah, eu vou x1 com o Zezinho aqui, mano. E aí, tio. Qual que é a brisa? Toma, toma, toma. Toma. Prendido com fita ainda. Toma. É isso, né? Agressividade. Licença, tia. Preciso entrar aqui, mano. Ah! Um save, mano. Dificuldade normal. Salvo um. Nossa, que legal, mano. Que bagulho legal. Oh, o que é isso aqui, mano? Pegar o mapa? Quero. Pressione o M para abrir o mapa. Pressione para continuar. Ai, foi mal. Quero moeda. Não dá para abrir essa caixota aqui, mano? O que é isso? Ah, isso é um bagulho para eu guardar minhas paradas. Perfeito, mano. Olha só, rapaziada. Estamos com muita coisa aqui já no bolso, viu? Deixa eu mover minha paradinha aqui, mano. Minhas moedas. Boa lá, é. Vai chover. Aí. Deu bom. Plegs, você é muito burro. Você não gosta das suas... Você não gosta das suas balas. Você excluiu elas. Mano, eu excluí sem querer, velho. Ai, a tia está aqui ainda. Tia. Ai, eu abri a chave bola. Quer dizer, eu abri a porta, mano. Hello? Hello? Ah, não. Aqui foi de onde eu vim, né, rapaziada? É, eu não lembro de ter vindo para cá, não, rapaziada. Pô, não lembro, não, mano. Toma, toma. Toma. Tô brincando, rapaziada. Não pode ser agressivo, não, viu? Abri a chave bola, quer dizer, a porta bola. Mas o meu plegue, não? Ai, esse figurino. Toma. Ó, mais uma fita e tem um... Uma baleia, mano. Aqui não tem nada. Caraca, uma gelatina, um cookie, uma pizza. Mas fantoche nem come, mano. Será que é de mentira isso aqui, velho? Com certeza, mano. Com certeza. Ai, não, por favor. Pelo amor de Deus, que eu não tenho que ler tudo isso. Será que eu devia ter ido lá na menina, mano? Macete desbloqueado. Desbloqueei o macete, mano. Tá, deu bom. Eu peguei o macete daqui. Qual que era o macete, mano, que eu peguei? Ó, é vicente ficar girando aqui. Parece que eu tô na faquinha do CS, mano, do Valorante. Sai fora, tia! Toma! É, comigo é assim, mano. Chave de fena na cara. Quero. Ó, peguei mais cartuchos, mano. Troquei pela arma. Mano, mas ainda tô com pouca bala, rapaziada. Eita, poxa. Tia? Toma, toma, toma. Não, de prender não. Só tem uma fita. Eu já vim aqui, não já vim não, rapaziada? Por que que tem um farol no meio do nada aqui, velho? Não, não. Pode ser ignorante. Não pode ser ignorante, Peggy. Eu não fui, eu fui ignorante, mano. Ó, nossa, eu gostei de fazer isso aqui. Mano, não tinha um lugar que eu tinha que colocar essa chave bola? Toma. Foi mal. Mas eu não já vim aqui, mano? Que labirintense. Ai, a chave bola. Ah, para. Eu já vim aqui, mano. Tia, por favor, né, tia? Toma, toma. Tá, rapaziada. Tô perdido, mano. Bagulho é abrir o mapa, né? Tem um mapa aqui, eu não tô fazendo nada. Olha eu aqui. Eu tenho que ir no... Complete, não complete. Ah, eu não sei olhar o mapa, velho. Tia? Toma, toma, toma. Ai! Toma, toma. Foi mal. Era você ou eu? Não? Plague, dá um ano na hora. Na hora ele tá aí, rapaziada? Ele quitou. Dá um casco na hora. Eu não vi, rapaziada. Rapaz, tá certo isso. Toma. 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 Ele tá excluindo as mensagens? Não, cara. Aí é paia, rapaziada. Toma, toma. Não, o bicho cantando muito. Mano, eu tô perdido, rapaziada. Minha querida, segura um tempinho aí, tá? Tem uma vida aqui, é? Tem uma vida em alguma sala. Essa aqui? É aqui mesmo, tem uma vida aqui. Ai, eu me curei. Você foi curado. Dificuldade normal. Ai, obrigado. Última chave de frente, ela... Nossa. Não, sem áudio. Sem áudio, rapaziada. Tô gravando. A moralzinha. Uhum, uhum. Tô perdido. Tô perdido. Eu acho que eu tenho que encontrar aquele lugar lá que tinha duas bolas, mano. Tinha duas bolas na porta. Não. Com certeza não é aqui. Salve. Salve. Acho que é aqui, mano. Ali. Pera, eu posso descer aqui? Não. Bom. Abri. Ah, era aqui mesmo. É, da última vez eu não consegui entrar, então eu acho que é aqui mesmo. Tio, licença aí. Eu prefiro você... Hello? Licença. Mano, tem um barulho de pássaro aqui, velho. Será que é a pérola, mano? Pô, posso roubar isso aqui? Ai, que droga, pô. Eu achei que ia fazer a boa aqui, mano. Aí entrou. Ah. Não, rapaziada. A gente teve um progresso aqui, tá? Mais rápido do que o normal, por sinal. Eu tô achando que eu esqueci alguma coisa. Essa é a realidade. E aí, tia. Posso entrar? Ih, tem um Jorge ali, mano. Toma. Toma. Oh. Ah, eu abri alguma parada que abre não sei o quê, mano. Eu posso pular? Não posso. Plague, plague. Oi, oi. Troquei uma Venom numa Buda. Quer dizer, troquei uma Venom e Buda numa Dog. Valeu? Claro que valeu, mano. Mano, eu tô me sentindo mal aqui. Tem alguma parada aqui nesse lugar, mano. E aí, tia? Que passeio enorme. Garibaldo? Caraca, eu tô em cima do Garibaldo. Ai. Não, 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 não. Posso voltar? Não tem... É, não tem macete. Hã? Não tem macianeta. Ai, não. E aí, tio? Ei, não. É um... Toma, toma. Toma. Ai. Toma, toma. Toma, toma. Que isso, tio? É que eu sou imortal, sobrenatural. Não, você vai ser preso, mano. Peguei uma chave bola. Quer dizer, uma chave quadrada. Olha o periquita ali, mano. Não, não quero comisa de ninguém, não. Tem alguma coisa aqui atrás? Tá, mano. Eu peguei a chave bola. Eu peguei a chave quadrada. Que, se eu não me engano, destranca não sei o que. Não sei o que lá, não é? Ô, rapaziada. Fica de boa aí, por favor. Periquita, fica aí, por favor, tá? A chave quadrada desbloquei isso aqui, mano? Destranquei. Peguei um X. E duas moedinhas, mano. Eu posso pedir um suco. Cadê o periquita? Licença. Quero. Isso aqui é o que, rapaziada? É bala, mano? Periquito? Ô, ô, ô. O que é isso aqui? Tá, não sentar o periquito, mano. O que é isso, mano? Tá tendo uma briga aqui, velho. Vai ter filme de FNAF? Claro que vai. Eu vou ver, mano. Plague é pecado. Não sei, rapaziada. E sai, né, comigo não, viu? Eu não faço tipo de coisa. Principalmente no cinema. O que é isso? Eita, piadocas. Deixa eu ver. Mano, tá faltando fazer alguma coisa aqui, rapaziada. Ai! Nossa, quase tomei um jumpscare do piripá aqui do chave. Toma. Toma, tia. Toma, tia. Toma. 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 Tiazinha passou mal. Perigoso. Deixa eu descer aqui, qual que é a brisa? Toma, toma. Toma, toma. Mano, esse tiozinho aqui é muito chato, velho. O que é isso? O pássaro tá aqui dentro? Ah, sério que tinha uma porta vindo pra cá o tempo todo, mano? Ah, mano. Os bichos reviveram, velho. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Tiazinha. Não, não, não. Fica aí. Fica aí. Fica aí com o chapeuzinho. Fica. Essa aqui não tem maçaleta, né? Me ferrei, amigos e amigas. Ah, o tiozinho preso no teto. Mano. Pô, rapaziada. Esses jogos me deixam todo perdido, velho. E aí E aí